Futuros servidores em todo o Brasil, em especial futuros servidores do Magistério do município de Capanema, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, nunca esqueça, que mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas, quem crê diga amém ao final, crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade, quem crê diz o que? Amém! Vamos aqui rumo à sua aprovação e classificação com a aula número 1 sobre a lei 6565 de 2024, super recente essa lei, ela trata do que? Ela dispõe sobre a reestruturação e a implementação do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais em educação da rede municipal, pública municipal de ensino de Capanema, então dos senhores e senhoras que serão futuros servidores do magistério do município de Capanema. Eu quero lhe convidar desde já para fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, 919-823-9873, repetindo, 919-823-9873. Não é menos importante, me siga no Instagram para receber mais dicas, underline Valnei Oliveira, underline W-A-L-N-A-Y Oliveira. Com os senhores e com as senhoras, estamos aqui no meu canal do YouTube, dê um like, compartilhe esse vídeo, faça um bom comentário, e nós vamos trabalhar com os senhores e com as senhoras aqui nesse vídeo 1, que vai ficar disponível no YouTube para todos. Então, neste vídeo, vamos trabalhar das disposições preliminares sobre esse PCCR, no caso aí do magistério, não esqueça, PCCR é plano de cargos, carreira e remuneração. Vamos trabalhar nesse vídeo ainda dos objetivos, princípios e garantias, dos conceitos fundamentais e dos grupos ocupacionais. Esse vídeo vai estar liberado, disponível no YouTube para todos. Professor, eu gostei desse vídeo e quero adquirir ele por completo. Daqui a pouco eu lhe informo como você pode adquirir diretamente na plataforma do meu site, e aí você vai assistir comigo, somente na plataforma, tá? O vídeo 2, em que eu estarei trabalhando com vocês da estrutura de cargos e carreira e também do provimento e desenvolvimento na carreira, no tópico do ingresso. E aí no livro 3, também somente na plataforma do meu site, vamos trabalhar do provimento e desenvolvimento na carreira, do estágio probatório. Vamos trabalhar também do provimento e desenvolvimento na carreira, desenvolvimento na carreira. E também, já no vídeo 4, vamos trabalhar do provimento e desenvolvimento na carreira, da qualificação profissional. Também no vídeo 4, dos direitos e vantagens, vamos trabalhar da jornada. Dos direitos e vantagens da remuneração, do plano de vencimento. Dos direitos e vantagens das vantagens. E no vídeo 5, o último vídeo desta série, vamos trabalhar dos direitos e das vantagens de continuação da comissão de gestão do plano de carreira, das disposições gerais e transitórias e finais. Fechou? Então, este vídeo aqui vai como degustação. Professor, eu gostei, eu quero assistir por completo. Aí eu lhe falo daqui a pouco como você pode. Aqui ó, na plataforma do meu site, valneoliveira.com.br valneoliveira.com.br Aqui você pode pagar no Pix, no cartão de crédito ou no boleto bancário. Também vai ter uma lista de questões sobre essa lei. É, eu vou elaborar uma lista de questões sobre essa lei. As questões sonhadas. Meus alunos conhecem as QS, questões sonhadas contra o C e contra o V mental. Do estilo que a banca pede em concurso, eu vou trabalhar com vocês aqui também. Então, você pode adquirir, se quiser, a aula completa e também o outro material, que é a lista 01 de questões. Estou lendo o seu pensamento. Professor, só tem mais algum material? Tem, sim. Na plataforma do meu site tem um material sobre a lei 6275 de 2009, que trata ali, no caso, referente ali à legislação ambiental municipal. A lei 6275 de 2009. Também, na plataforma do meu site, você pode adquirir a lei orgânica do município de Capanema, que vai cair para vocês do magistério. Não menos importante, na plataforma do meu site tem material também de Estatuto da Criança e Adolescente, material de LDB, material de PNE, BNCC, simulados, muitos materiais excelentes. Mas, visite a plataforma do meu site. Qualquer coisa, você pode me chamar no WhatsApp e tirar a sua dúvida. 919-8230-9873. Fechou? Sem mais delongas, vamos começar na lei 6565 de 2024. Vamos trabalhar das disposições preliminares. O que diz essa legislação? Olha aí. Esta lei dispõe sobre... Opa, marque logo aí. Marque logo aí. Ela vai dispor sobre o quê? Sobre a reestruturação. Opa! Reestruturação. O que mais, professor? Implantação e gestão do novo plano de cargos, carreira e remuneração. Então, toda vez que eu falar com vocês PCCR, você já sabe que eu estou me referindo. P, plano de cargos, PC, C, carreira e remuneração. PCCR. Fechou? E olha, de quem, professor? Dos profissionais em educação escolar básica. Não esqueça, educação escolar básica da rede pública municipal. Se o examinador colocar rede estadual, não. Lógico que não. PCCR dos servidores públicos do profissional de educação escolar do município de Capanema. Nos termos da legislação vigente. Contemplando ainda, olha só o que que contempla ainda. A valorização do servidor como condição essencial para o sucesso de uma política educacional voltada para a qualidade da educação escolar. Então, esse plano de carreira, ele vai valorizar os senhores e senhoras. É, você mesmo que está do outro lado. Você, futuro servidor, futura servidora profissional em educação escolar básica do município de Capanema. Justamente, esse plano de cargos, carreira e remuneração vai valorizar você como condição essencial para o sucesso de uma política educacional voltada para o quê? Para a qualidade da educação escolar, tá? O que mais, professor? A promoção funcional da carreira. Lógico. Lógico que esse PCCR, plano de cargos, carreira e remuneração, vai trazer a sua promoção funcional de acordo com a formação e a qualificação profissional do servidor. De acordo com a formação e a qualificação profissional do servidor. O que mais, professor? A participação dos senhores e das senhoras do servidor na elaboração e na execução do projeto político-pedagógico da escola. Cuidado. Vou contar um segredo tão pequeno de nós dois, não conta para ninguém. Não conta para ninguém para não chegar no ouvido examinador. Na hora da sua prova, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, somente, exclusivamente, sem exceção, todos, em hipótese nenhuma, 99% de chance está errada. E eu não estou falando 100%, estou falando o quê? 99%. Então, olha só, amaldade examinador. De acordo com o PCCR, dos profissionais em educação escolar básica da República Municipal, Rede Pública Municipal de Capanema, a participação do servidor será somente na elaboração ou somente na execução do PPP, ou seja, do projeto político-pedagógico. Não. Os senhores e senhoras profissionais de educação escolar básica da Rede Pública Municipal de Capanema vão participar tanto na elaboração, quanto também na execução do PPP. PPP, o que é? Projeto político-pedagógico da escola. Muito bem. O que mais, professor? Professor, a socialização do conhecimento como condição de implementação e alicerce da horizontalidade nas relações internas e externas da escola. O que ele está falando aqui em outras palavras? Socializar o conhecimento. O conhecimento não pode ficar só com você, que é o professor, você que é o pedagogo. Não. Você vai socializar esse conhecimento. E a partir do momento que você socializa esse conhecimento, é uma condição de implementação e alicerce. Alicerce é base. Implementação e alicerce do quê, professor? Da horizontalidade. Cuidado, hein? Olha a maldade, examinador. De acordo com o PCCR, dos profissionais de educação escolar básica da Rede Pública Municipal, a socialização do conhecimento como condição de implementação e alicerce da verticalidade nas relações internas e externas da escola. Não é verticalidade. É o quê? Horizontalidade. Tanto nas relações internas, entre vocês, servidores ali, profissionais de educação básica, e também os demais que atentam, trabalham diretamente com o aluno, e também externas da escola. Fechou? Continuando. O compromisso com uma escola verdadeiramente cidadã. Então, esse plano de carreira vai trazer à baila esse compromisso. Esse compromisso, justamente, com uma escola verdadeiramente cidadã. Aquela escola que ensina o aluno a ser um cidadão, aquele que conhece os seus direitos, aquele que conhece os seus deveres, aquele que sabe que o direito de um vai até o momento em que inicia o direito do próximo. Aquele aluno que ele respeita, aquele aluno que é inclusivo. Essa é a ideia de cidadão. O que mais, professor? Olha só, inciso 6. A formação continuada. Muito cuidado, hein? A formação não é pontual. É uma formação continuada que promova a permanente atualização dos profissionais. Mas os senhores e as senhoras verificarão aí, no município de Capanema, que os senhores terão constantemente, o que, professor? Atualizações, cursos de aperfeiçoamento, justamente com qual objetivo? Justamente para atualizar os profissionais. Uma formação continuada. E a inclusão entre os requisitos para a progressão na carreira D. Olha só. O que, professor? Quais requisitos? Titulação, para que você possa progredir na carreira. Atualização permanente em curso e atividade de formação continuada. A avaliação de desempenho profissional. Experiência profissional. E também a assiduidade. Olha, na minha humilde opinião, coloque questão sonhada aqui. Escuta o que eu vou falar para você. Pense numa situação em que o examinador ama de paixão quando ele encontra o artigo, inciso. Onde tem, por exemplo, cinco alíneas. Que é esse caso aqui. Estamos no artigo ainda primeiro, inciso 7. Cinco alíneas. Olha o que o examinador coloca. Marque a incorreta. De acordo com o PCCR, dos profissionais de educação básica da rede pública municipal de Capanema, a inclusão entre os requisitos para o progresso na carreira D. Exceto. Exceto. Aí ele coloca a titulação. E aqui ele coloca, por exemplo, disciplina. Disciplina. E não é disciplina. É o quê? A assiduidade. Não só assiduidade. Assiduidade. Experiência profissional. Avaliação e desempenho profissional. Atualização permanente em curso e atividade de formação continuada. E a titulação. Fechou? Tranquilos? Muito bem. Vamos continuar rumo à sua aprovação e classificação. Vamos lá. Lembrando aos colegas que adquiriram esse material e estão assistindo a plataforma já. Essa aula aqui é disponível para todos. Por isso que está no YouTube para todos. Já a partir da aula 2 até a aula 5 é somente para os senhores e para as senhoras que adquiriram na plataforma. Vamos para o artigo 2º. O artigo 2º ele traz o tema dos objetivos, princípios e garantias. Escute uma coisa que eu vou falar para os senhores e para as senhoras. Para as senhoras. Um dos temas que o examinador ama de paixão é cobrar quando está tratando de PCCR, Plano de Cargos, Carreira e Muneração, é pedir objetivos e princípios. Então vamos ficar bem atentos aos objetivos e aos princípios. Vamos lá. O PCCR dos profissionais em educação escolar básica da rede pública municipal de Capanemã. O objetivo, já sabemos disso, né? O aperfeiçoamento contínuo e a valorização dos seus profissionais. Existe um princípio constitucional, ali pelo artigo 37 da Constituição Federal, caput, a cabeça do artigo, que é o princípio, entre outros, o da eficiência. Então, esse plano de carreira, ele vem primar pela eficiência do profissional, no caso aqui da educação escolar básica da rede municipal. E essa eficiência vai se concretizar através desse aperfeiçoamento contínuo e também da valorização dos senhores e das senhoras, dos seus profissionais, por meio de quê? De uma remuneração digna, por meio de quê também? Da melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados à população. Então, os senhores e as senhoras terão uma remuneração digna. Os senhores e as senhoras, baseados nesse plano de carreira, terão direito à melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados à população, baseando-se nos seguintes princípios e garantias. Opa, lembra que eu falei para vocês? Princípios, objetivos, as garantias também são importantes. Vamos lá. Então, vamos ler os princípios e as garantias. Inciso 1. Reconhecimento da importância da carreira pública e dos seus agentes. Então, aí, um dos princípios, uma das garantias é o quê? É reconhecer. É por isso que foi criado, foi reestruturado, reestruturado aqui, esse plano de carreira dos senhores e das senhoras. Por quê, pessoal? Para reconhecimento da importância da carreira pública e também de seus agentes. O que mais? Profissionalização, que pressupõe qualificação e aperfeiçoamento profissional contínuo. É ou não é? É ou não é? Quando se fala em profissionalização, pressupõe o quê? Qualificação e aperfeiçoamento profissional. Marque essa palavra. Contínuo. A banca vai querer falar temporário, vai querer falar pontual. Não, 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 não. É profissionalização de quê, pessoal? Que pressupõe qualificação e aperfeiçoamento profissional contínuo com remuneração digna e condições adequadas de trabalho. O que mais, professor? Com o princípio de garantia. Promoção da educação visando o quê? O pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para exercício da cidadania. Então, um dos princípios é promover a educação justamente para formar um cidadão. Você não vai tão somente ter o objetivo de educar, ensinar um aluno. Não somente. Vai formar um cidadão. Esse é um dos princípios que estão constantes aqui, constantes aqui. Isso aqui, você lembra de onde você pensou? Pessoal, eu já vi esse liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber dentro de a democracia? Ali pela LDB, né? Pela LDB, ali em 93, 94, 96. Você já ouviu falar dessa situação. Então, marque aí liberdade de ensinar, de aprender, pesquisar e divulgar. Olha só, o pensamento, a arte e o saber. O pensamento, a arte e o saber. Vou dar um macete aqui, mas é um macete assim só para ajudar você na hora da prova, tá? Olha o macete aí, quando você está com um pouquinho de flatulência, não tem coisa melhor do que você. Olha esse macete, surgiu agora, surgiu agora. De você pedar em paz. E aí, professor, que história é essa de pedar em paz? É um macete, pessoal. O macete, já se diz, é um macete, é para ajudar você na hora da prova, a lembrar. Veja você, quando está meio agoniado, dá vontade de pedar, né? Então, olha o macete, peda em paz. Peda em paz. O que é o peda em paz, professor? Liberdade de ensinar, de aprender, de, no caso, pesquisar, tá? No que mais, professor? De divulgar, peda. O que? O pensamento, a arte e o saber. Gostou do macete? É assim, as nossas aulas serão cheias de macete rumo à sua aprovação e classificação. Então, o outro princípio, outro mais garantia, é pedar em paz. O que é, professor? Pedar em paz. Paz é justamente a liberdade de pesquisar, ensinar, divulgar, aprender em paz. O que é em paz? Pensamento, arte e o saber. Tá bom? A paz falou, professor, primeira coisa, esse paz não seria com Z? Colabora comigo, colabora comigo. A nossa paz, ela é tão grande, não precisa nem chegar no Z. No S, você já está em paz. Tá? Então, assim também, né? A gente não vai colocar um I aqui para complicar. É pedar em paz. Muito bem, muito bem. O que mais, professor? O que mais que nós temos como aí princípios e garantias? Gestão democrática. Isso aqui é muito importante, hein? Muito importante, marque a palavra democrática. Por quê, professor? O examinador, ele vai querer colocar gestão monocrática. Ei, não é só o município, tá? É uma gestão democrática do ensino público municipal. Haverá participação também da comunidade, tá? Então, cuidado, hein? Não é monocrática. É uma gestão o quê, professor? Gestão democrática, tá? Gestão democrática do quê, professor? Professor do ensino público municipal. Professor, eu quero saber como é que a banca vai pedir na prova. Adquira a lista de questões logo. Aproveita para adquirir logo com o valor promocional, tá? Antes de ser postado na plataforma do meu site, as questões e a correção, existe o valor promocional. É igual aqueles filmes que tem a pré-estreia, não é isso? Aí tem a estreia e aí começa a vender, né? Então, comigo só tem a pré-estreia. Só tem a estreia. Tem a pré-estreia, não. A estreia. Então, antes da estreia, você consegue adquirir esse material com um bom desconto. Com um bom desconto. Você pode pagar no Pix, no cartão de crédito, no boleto bancário, tá? As questões são elaboradas por mim. Elaboradas por mim, até porque essa lei 2024 não tem questões ainda sobre essa legislação em concurso público. Tá? Continuando, vamos lá. O que mais, professor, que nós temos como princípios e garantias? A valorização do quê? Do desempenho, da qualificação e do conhecimento. Perceba uma coisa. Os senhores e senhores que serão futuros servidores aí do magistério do município de Capanema, este plano de carreira tem que ter como objetivo, tem que ter como garantia o quê? Que você que gosta de se qualificar, você que vai atrás de cursos, de qualificação, gosta de adquirir novos conhecimentos, que haja uma valorização da qualificação, do conhecimento e também do desempenho dos senhores e das senhoras. O que mais, professor, que nós temos aí? Avanço na carreira através do tempo de serviço e da progressão horizontal. Então, o que é isso, professor? Para pra pensar. Brincadeiras à paz. Só um exemplo hipotético pra você ficar aí, né, pensando. Quando quem é casado vai entender bastante, quem não é vai entender quando casar. Quando você casou, iniciou com o namoro, aí você foi progredido na carreira, né, aí já noivou, foi progredido na carreira, hoje casou. É isso? A mesma coisa. Nada é melhor do que você ser um servidor no município de Capanema e simplesmente você saber que existe um plano de carreira que vai proporcionar a você um avanço na carreira. Um avanço na carreira. Através do quê? Através do tempo de serviço, vamos aprender lá na frente, que a progressão se dá através do tempo de serviço e através também da progressão horizontal. Horizontal, tá? Tempo de serviço e progressão horizontal. Esse aqui eu acho muito importante também. Isso aqui você já sabe que faz parte da profissão de você, irmão. Marque aí. Estado, plano de carreira, como, no caso aí, objetivos e garantia, né, princípios e garantias. O que, professor? Período reservado ao professor aqui. O examinador vai querer colocar. Excluído em sua jornada de trabalho. Mentira do cão. Por que, professor? Não é excluído, é incluído em sua jornada de trabalho. A estudo, planejamento e avaliação do trabalho discente, ou seja, do trabalho dos alunos. Tá certo? Então, veja bem, preste atenção, hein? Aqui eu acho que esse inciso 8, o examinador pode querer enganar o aluno, o candidato. Dizendo, período reservado ao professor excluindo em sua jornada de trabalho. Não. Dentro da sua jornada de trabalho. Tá? Pra quê, professor? Pra quê, professor? Professor, justamente, isso é um exemplo hipotético aqui, só pra você aprender mais um macete aqui, tá? Pra você dar uma peia nos alunos. Brincadeira! Essa peia aqui não é peia, daquela peia de dar uma peia, não. Não é, não é peia. Peia, Deus o livre. Se você estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai estudar lá o artigo 18A comigo, que ele trata ali do que artigo fiz, tratamento do cruel degradante, Deus o livre. Deus o livre. Tá? Não pode, não. Não pode, não. Mas aqui é peia, não é peia, hein? O que que é peia, professor? Período levado para planejamento, estudo e avaliação. Olha o macete. Peia. Olha o macete da peia. Planejamento, estudo e avaliação do trabalho, de centro do trabalho dos alunos. Fechou o raciocínio? Então, olha aí, vai anotando esse macete, hein? Peia da impaz. Aqui o macete da peia nos alunos. Peia. O que que é peia, professor? Faço um trabalho, um horário, período reservado, incluído na sua jornada de trabalho para dar uma peia. O que que é peia? Planejamento, estudo e avaliação do trabalho de centro. Certo? Muito bem. Uma vez o aluno falou, professor, o que que é? Até gosto dos seus macetes, mas às vezes é fora da ordem. Me ajuda, né, amigo? Me ajuda, por favor. Também você quer que eu dê o macete, quer que seja na ordem. Aí tá querendo demais, né? O que mais, professor, o que nós temos aí? Estímulo ao aperfeiçoamento, à especialização e à atualização. Olha o macete. A, é, é, é. A, é, é, é. O que que é o A, é, professor? É aperfeiçoamento, estimular, estimular aos senhores e senhoras ao aperfeiçoamento. Estimular aos senhores e senhoras à especialização. Estimular aos senhores e senhoras à atualização. Bem como a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados ao conjunto de população do município. Fechou? E o último inciso, escuta o que eu estou falando pra vocês. É muito importante você ler e reler. Não é decorar. É ler e reler bastante esses princípios que, na minha humilde opinião, eles são fortes candidatos pra quem na sua prova, tá? E aí também, a participação de profissionais em educação na elaboração, na execução e na avaliação do projeto político-pedagógico da escola. Falamos anteriormente, tá? Elaboração, execução e também na avaliação. Fechou? Tranquilos até aqui? Vamos lá. O parágrafo único ainda do artigo 2º diz que a garantia do direito de aprender, a tecnologia como aliada na gestão do aprendizado. Opa, isso eu acho muito importante, importante, porque, pessoal, é bem recente essa ideia da tecnologia, né? Você sabe que a tecnologia já existia e tal, mas com o advento aí da pandemia, né? Praticamente aumentou aí o uso da tecnologia para o estudo. Não só, né, a nível de município, a nível de estado, a nível de união, a nível também de primeiro grau, segundo grau, né? Nível superior, níveis técnicos, tá? Inclusive, os senhores estão aqui baseado aí na tecnologia, assistindo esse vídeo a hora que quiser, quantas vezes quiser, tá? Lembrando que é proibido você, quem comprou na plataforma do meu site, é proibido compartilhar login e senha, sob pena de você cancelar o seu contrato. Ah, professor, mas eu gosto muito de dar material para as pessoas. Então, eles vão passar e você não vai passar. Seja ético. Imagina, se você não for ético antes de entrar no serviço público, o seu anjo de plantão não vai deixar você, né, fazer uma situação dessa. Então, não compartilhe com ninguém, use só você o material, estude só você. Depois que você passar, se você quiser, você dá o material, porque você não consegue vencer uma batalha mostrando as armas aos concorrentes, aos inimigos, tá? Mais uma vez, a garantia do direito de aprender, a tecnologia como aliada na gestão do aprendizado e na inclusão no processo de formação individual e coletiva, são os fundamentos maiores da educação escolar básica pública de Capanema. Fechou? Então, o que o examinador pode colocar? Ah, a tecnologia vai ser utilizada de forma subsidiária. Ou seja, só se precisar, não, não, o que que é isso? A tecnologia, ela vai ser o que? Um direito, dentro do direito de aprender, uma aliada, aliada da gestão do aprendizado e a inclusão no processo de formação. Não só individual, individual e coletiva são os fundamentos maiores da educação básica pública de Capanema. Fechou? Então, muita atenção, muita cautela, esse tema aí, na minha opinião, ele é forte para cair, porque é bem atual, bem atual. Vamos falar agora dos conceitos fundamentais. Um outro tema também, que quando se trata de IPCCR, é muito cobrado em concurso público, conceitos, tá? Vamos ver um por um. Primeiro, rede municipal de ensino. É o conjunto de instituições, marque aí, e órgãos. Só o macete. É o conjunto de Oi, Oi, Oi. O que que é, pessoal? Oi. O conjunto de órgãos e instituições. Que realizam atividade de educação, sob a coordenação do quê? Do quê? Do quê? Da Secretaria Municipal de Educação. Então, fechou? Entendeu o macete do Oi? Então, o que que é, professor mesmo? A rede municipal de ensino, conjunto de Oi. Conjunto de órgãos e instituições. Lógico, que realiza atividade de educação, sob a coordenação de quem? Da Secretaria Municipal de Educação. Muito bem. Outro conceito. Profissionais de Educação Escolar Básica Pública. Quem crê, diga amém, que você vai ser. Diga mais alta, muito fraco, é ser amém. Amém, muito bem. Então, olha lá. O que é? O que são os profissionais de Educação Escolar Básica Pública? É o conjunto de profissionais que exercem, olha aí, atividades inerentes ao, ao, ao... Magistério Público Municipal, tá? E também, ao serviço de apoio escolar, com ingresso na carreira. Opa, opa, olha aqui um segredo tão pequeno de nós dois. Lembra que outrora, ainda nesse vídeo, eu havia falado para os senhores e senhoras, que palavra que restringe demais, ou palavras que amplia demais, 99% de chance está errado? Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, hipótese nenhuma, 99% de chance está errado. Então, se você já tem essa ideia, marque, vamos marcar aquelas palavras que restringem demais ou ampliam demais. Olhe um exclusivamente. Olhe aí um exclusivamente. O que ele está falando aqui? Que esse profissional de Educação Escolar Básica Pública do município de Capanema, eles vão ingressar na carreira exclusivamente por concursos de provas ou de provas e títulos. Que a feira irá, o preparo dos candidatos com relação a conhecimentos pedagógicos gerais e conhecimento da área específica. É o que está acontecendo com os senhores e senhoras que estão fazendo concurso agora. De atuação profissional em unidades escolares ou em órgãos centrais ou intermediários do sistema municipal de ensino. Então, veja bem, estamos vendo com cautela, eu falei para vocês que também é o tema, conceitos, é bombarde, concurso público. Nós já sabemos o conceito de rede municipal de ensino e sabemos também o conceito de profissionais de Educação Escolar Básica Pública. Vamos ver agora o conceito de Magistério Público Municipal. Marque aí. É o conjunto de cargos ocupados. Por quem? Por profissionais de educação, que exercem atividade de que? De que? De que? De docência e exercem atividade de suporte pedagógico. Incluída administração, escolar, planejamento, supervisão e orientação educacional. Então, olha só o macete. Incluída atividade do que, professor? Do passo. Do passo. O que é o passo, professor? Olha aí. Planejamento, administração escolar, supervisão e orientação educacional. Fechou o raciocínio? Então, esse é o conceito de Magistério Público Municipal. Conjunto de cargos ocupados por profissionais da educação, os senhores e as senhoras. Ex-profissionais, alguns exercem atividade de docência, outros de suporte pedagógico. Incluídos, há o passo. Planejamento, administração escolar, supervisão e orientação educacional, bem como assessoramento técnico e avaliação de ensino e pesquisa. Certo? Então, já sabemos o conceito de rede municipal de ensino. Sabemos o conceito de profissionais da educação básica pública. Digo, professor, como é que cai isso na prova? Você vai adquirir a lista de questões, aproveite logo para comprar no preço promocional, em que eu vou trabalhar mais ou menos como a banca vai pedir na sua prova. Aí você vai ganhar uma segurança maior, para quando chegar na prova, falar essa aqui está tão fácil que eu vou até deixar em branco. Brincadeira, vai deixar em branco nada, moço? Tem que fazer, tem que fazer. Vamos lá. Apoio escolar da educação pública municipal. Professor, o que é esse apoio escolar da educação pública municipal? É o conjunto de cargos, de cargos, ocupados por profissionais de educação, lógico, né? Se é apoio escolar, tem que ser profissional de educação. Olha só como é que pode cair. O examinador coloca, o apoio escolar da educação pública municipal é o conjunto de cargos ocupados por qualquer profissional servidor de capanema. Não, não é qualquer profissional. Falou em apoio escolar da educação pública municipal? É o conjunto de cargos ocupados por profissionais da educação, tá? Que exerce atividades operacionais, administrativas, técnicas de apoio, nas unidades escolares e no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, tá? Então, olha só, interessante. Falamos agora do que era o magistério, formado ali pelos, como foi colocado aqui, formado pelas atividades de docência e suporte pedagógico. E existe aquele que dá o apoio da educação pública municipal. Aqueles que trabalham ali, a merendeira, o porteiro, né? Os outros profissionais que contribuem para que chegue um serviço de qualidade para o aluno. Entre outros, inclusive aqueles que trabalham também na Secretaria Municipal de Educação, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, são apoio escolar da educação pública municipal, tá? Atividades operacionais, administrativas, técnicas de apoio, nas unidades escolares e no âmbito da Secretaria Municipal. Fechou? Tranquilo até aí? Eu sou? Uma sete rápida aí. Apoio escolar da educação pública municipal, formado por profissionais. Da educação, né? Da educação, que exerce o ato. O que é o ato, professor? Atividades operacionais, técnicas de apoio e, no caso, atividades operacionais. Aqui, ó. Atividades operacionais, operacionais, administrativas e técnicas de apoio, tá? Atividades operacionais, administrativas e técnicas de apoio. Fechou? Muito bem. Vamos falar o que são funções de apoio escolar. Olha só. Uma coisa é apoio escolar, outra coisa é função de apoio escolar. São atividades exercidas por secretários escolares. Opa, opa, opa! Os secretários escolares e os cuidadores educacionais no desempenho de atividade de meio relacionada ao apoio escolar, quando exercida o estabelecimento de educação básica em seu diverso nível de modalidade. Esses são as funções de apoio escolar, tá? Então, o que a banca pode colocar de forma maldosa? Ah! Os cuidadores educacionais no desempenho de atividade de meio são apoio escolar da educação. Não, eles são funções de apoio escolar, assim como os secretários escolares, tá? Muito bem. Cargo efetivo. Os senhores e as senhoras que estão assistindo esse vídeo serão ocupantes de cargo efetivo. Quem crê diga amém. Ih, tá muito fraco, tá muito fraco. Quem crê diga amém. Amém. Muito bem. O senhor, o que é cargo efetivo? Logicamente, o cargo efetivo será ocupado pelos servidores efetivos. Quem são os servidores efetivos? Aqueles aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Fechou? Então, marque aí. Cargo efetivo é um lugar instituído na organização do serviço público com denominação própria. Marque aí o cargo efetivo. Ele tem denominação própria. O cargo efetivo, ele tem atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, pagamento correspondente, né? Definido pelo poder público nos termos da lei para ser provido e exercido por um titular, o qual exige, opa, opa, para o ingresso que prévia aprovação em concurso público. Então, cargo efetivo será ocupado pelos senhores e pelas senhoras, servidores efetivos, ou seja, em outras palavras, aqueles aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Fechou? Tranquilo até aí? Vamos lá. Carreira, professor. O que é carreira? Carreira é o conjunto de níveis. Marque aí, tá? Níveis e referências. A gente vai aprender isso com riqueza e detalhes, mas por enquanto, coloque aí. A carreira é o conjunto de níveis e referências que define a evolução funcional e remuneratória do servidor de acordo com a complexidade de atribuições e grau de responsabilidade, tá? O que é, professor, nível? Uma coisa importante, logo, quero que você aprenda. O nível é posição vertical, tá? E referência é posição horizontal. Ih, professor, na hora da prova eu vou confundir isso. Não vai confundir, nem que você queira, professor, até que eu queria. Olha o macete. Professor, o que que é? Eu quero ir pro aniversário, eu quero ir pro aniversário. O que que o senhor acha? Eu posso ir? Até pode, mas olha o macete. Ore antes de ir pro nível. Ore antes de ir pro nível. Ah, professor, agora ficou bacana. São esses macetes que na hora da prova ajuda você. O que que é, professor, esse papo do ore? Ore? É, olha aqui, ó. Referência. Posição horizontal. Rapaz falou, professor, mas ore não é assim. Faça essa oração e pronto. Ore com H. Fechou? Ore, referência, posição horizontal, que identifica o vencimento do trabalhador da educação na estrutura de cada nível. E o que que é o nível? Olha o macete do Niver. Ore no Niver. O que que é o nível, professor? Nível, posição vertical. Ore no Niver. Ore no Niver. Nível, posição vertical. Vamos aprender lá na frente. Então, mais uma vez. Ore, referência, horizontal, Niver. Vertical. Posição vertical corresponde ao conjunto de cargos, de mesma natureza funcional, mesma escolaridade e ou titulação e de mesmo grau de responsabilidade. Fechou? Nem que você quisesse errar, professor, até que eu queria errar, não tô conseguindo. Não tem como. Ore no Niver. Ore no Niver. Então, horizontal, referência. Vertical, nível. Tá certo? Bem, o que é vencimento, professor? Vencimento é retribuição em dinheiro, pecuniária, paga ao servidor, cujo valor corresponde a cada nível e a cada referência que se encontre o servidor. E a remuneração? A remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagem pecuniária específica de cada cargo. Então, resumidamente, o vencimento é o basicão. É que você tem até vergonha de falar. De repente, você encontra um amigo seu aí, concursado em concurso de carreira fiscal, geralmente carreira fiscal, ganha um pouquinho mais, né? Carreira fiscal. Você pergunta, aí, fulano, você passou em... Você tá fazendo o que? Ah, eu sou, né? Sei lá, fiscal da carreira tal. Os caras ganham bem. Tá certo? Tem que ganhar bem. Aí você fica até meio tímido. Aí você, ah, eu sou servidor e tal. Aí, do nada, ele pergunta, e quanto você ganha? Você não vai falar o vencimento, para não se sentir humilhado. Vai falar a remuneração, que é o vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagem em dinheiro específico da carga. Certo? Aí o outro lá, se quiser falar o vencimento, pode ser até maior do que essa remuneração. O vencimento é o basicão. É aquele que você, né? Tá basicando até vergonha do vencimento. O negócio é a remuneração, hein? Então, não esqueça. A brincadeira aqui é só para você entender que vencimento é uma coisa e remuneração é outra. A remuneração é vencimento, mas outras vantagens. Tá? Muito bem. Vamos lá. Continuando. Ainda temos mais conceitos. O que, professor? Evolução funcional. O que é que é evolução funcional? Evolução funcional. É o crescimento do servidor na carreira, através do quê? Isso aqui é muito importante. Marque aí. Essa evolução funcional, marque, que é o crescimento na carreira, ela se dá, marque aí. Através do tempo de serviço. Olhe, 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 olhe. Na progressão horizontal, nas referências. Tá? Então, vamos aprender lá na frente, mas na progressão horizontal, na referência, no caso, a evolução funcional vai ser por tempo de serviço. Quer ver um exemplo? Para você nunca mais esquecer, só um exemplo, hein? Você que casou, você que é casado, né? Você vai cada tempo, cada um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, vai passando, vai passando, né? Vai passando. E aí, com o passar, veja bem, com o decorrer do tempo, através do tempo de serviço, que você está ali como esposo, como esposa, você vai, o quê, professor? Havendo evolução funcional, como esposo e como esposa, tá? Mas não esqueça, essa evolução é pelo tempo, então, é o quê, professor? Progressão horizontal, nas referências. Para você evoluir, você tem que, o quê, professor? Ore. Ah, professor, eu quero evoluir no meu casamento. Ore. Só te digo isso, ore. Brincadeira, pessoal. Tem uma esposa maravilhosa que eu amo, tá? Mas é uma brincadeira só para você exemplificar. Então, falou evolução funcional, pensa. Eu casei, o seu casado, tal, esposo, papai. Ore, ore, ore. Com o passar do tempo, vai estudar a evolução funcional com o tempo de serviço e com muita oração, tá? Ou seja, a nível horizontal, né? Por nível. Pessoal, o que é hora-aula? Muito importante você diferenciar hora-aula de hora-atividade, tá? O que é hora-aula? É o tempo reservado para regência de classe com a participação efetiva do aluno. Olha só esse segredo, tá? A hora-aula, marque aí, ela tem a participação efetiva do aluno e do professor, tá? E do professor. Realizado em sala de aula, cuidado, não é somente em sala de aula. De repente, o examinador vai querer falar, realizado somente em sala de aula. Não, não é somente em sala de aula, tá? É realizado em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo ensino-aprendizagem. Este é a hora-aula. E a hora-atividade? É o tempo reservado ao professor. Cumprido prioritariamente na escola, cuidado. A banca vai querer colocar cumprido exclusivamente na escola. Não é exclusivamente. Olha a palavra. Prioritariamente na escola. Pra quê, professor? Pra quê, professor? Para que o professor dê um pé. Dê um pé. O que é dê um pé? Dá um chute. O que é um chute? É colocar pra frente as suas atividades. Para com os alunos. Então, olha o macete. É o tempo reservado ao professor para lhe dar um pé. O que é o pé, professor? Pelo amor de Deus. Para justamente ele, estudo e planejamento. Pé. Estudo e planejamento. Pé. Estudo e planejamento. Destinado. Avaliação do trabalho didático. E a socialização de experiências pedagógicas. Atividade de formação continuada. Reunião. Articulação com a comunidade escolar. E outras atividades estabelecidas no PPP. Projeto Político Pedagógico da escola. Fechou? Tranquilos? Lembra que nós falamos que um dos princípios. Uma das garantias era essa aqui. Do professor ter o horário dele separado. Para que ele possa elaborar os seus trabalhos e tudo. Então, está aqui. Está aqui. Bem. Temos também como conceito o quadro permanente. O que é o quadro permanente? É o conjunto de cargos e provimento efetivo. Marque aí. Efetivo. A banca vai querer falar. Conjunto de cargos e provimento efetivo e comissionado. Não. Efetivo. Dos profissionais da educação básica escolar. E o enquadramento. É o posicionamento do servidor ocupante de cargo efetivo. Encargo, nível e referência de vencimento. Então, os senhores e senhoras, com a evolução funcional. Seja através da oração no casamento. Lembra? Ore. Ali, para que você possa ter evolução funcional. Com o tempo de serviço, você vai orando e vai evoluindo funcionalmente. E também vamos aprender daqui a pouco sobre quando se tratar da própria progressão vertical. Através dos níveis. No macete do nível. Referência. Nível. Na verdade, nível. A referência se dá através dos níveis. Pois é. Então, o que acontece aí? Quando você traz... Não. Nível. Só recapitulando aqui. Recap. 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 Nível. É posição vertical. Ore. Posição horizontal. Fechou. Então, quando se dá a evolução funcional, seja verticalmente ou horizontalmente, o que é que você tem que entender? Você tem que entender que você, cada servidor, vai ter um enquadramento. Por vezes, você até entrou junto com o outro colega, mas o seu enquadramento é diferenciado do outro. Às vezes, o outro, de repente, não conseguiu uma evolução funcional horizontal aqui. E você conseguiu. Aí você passou na frente dele. Então, justamente, o enquadramento é isso. É o posicionamento do servidor ocupante de cargo efetivo em cargo, nível, referência e vencimento do quadro permanente do magistério e dos serviços de apoio escolar, falamos anteriormente, instituído por essa lei, em face da tabela de correlação de cargos. Perfeito? Então, veja bem. Estudamos com riqueza e detalhes todos os conceitos. Estudamos com riqueza e detalhes princípios, garantias e objetivos. E agora, vamos falar do tema dos grupos ocupacionais. Artigo 4º diz, para efeito dessa lei, entendam-se, integrantes, marque aí do quadro permanente dos profissionais de educação escolar básica da rede pública de ensino do município de Capanema, os seguintes cargos e funções classificados e inseridos nos grupos ocupacionais abaixo relacionados. Então, olha uma coisa interessante, os cargos e funções estão classificados e inseridos nos grupos, tá? Então, vamos lá. Vamos falar aqui, isso aqui é muito importante, tá? Coloca a questão sonhada aqui. Grupo do magistério. Professor, o grupo do magistério é formado por quais cargos? Cargos. Marca aí, basicamente. Cargo e professor e, vamos já falar, Cargo e professor, daqui a pouco a gente fala do grupo de apoio escolar. Então, vamos lá. Cargo e professor, marque aí a linha A. Em atividade docência. Professor em atividade de coordenação e planejamento. Professor em educação física. Professor de letras e língua inglesa. Tá? Vamos lá. Outro grupo, professor. Outro grupo, outro grupo. Estou agoniado. Calma, deixa da agonia. Grupo de apoio escolar é formado pelo secretário escolar e pelo cuidador educacional. Tá certo? Eu sou como cai na prova. O examinador fala em relação aos grupos ocupacionais do PCCR, no caso aí do profissional da educação escolar básica da República de Ensino Municipal de Castanhal. Oh, Castanhal, desculpa, de Capanema. O que que acontece? Faz parte do grupo de apoio escolar. Professor em atividade de docência. Não. Professor de atividade de docência é grupo do magistério. Tá? Grupo do magistério. Já o grupo de apoio escolar é justamente secretário escolar e cuidador educacional. Tá? Secretário escolar e cuidador educacional. Tá? Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Artigo 5º. O grupo do magistério tem como único cargo... Opa, opa, opa. Palavras que restringir demais o que amplio demais. 99% de chance está errada. Então, eu tenho que apontar o 1% para os senhores e para as senhoras. Então, marque. O grupo do magistério tem como único cargo o de professor. O qual se divide, se divide nas funções de professor em atividade de docência, professor em atividade de coordenação e planejamento, professor em educação física, professor de letras de língua inglesa, tendo como exigência o nível superior de formação, além do que se verifica abaixo. Então, última vez, recap, 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 recapitulando. O grupo do magistério tem como único cargo o de professor. O qual se divide nas funções de professor em atividade de docência, professor em atividade de coordenação e planejamento, professor de educação física e professor de letras de língua inglesa, tendo como exigência o nível superior de formação, além do que se verifica abaixo. 1. A função de professor em atividade de docência, então, ó, professor em atividade de docência, PAD, tem como requisito o que, professor? 2. A formação em curso superior de licenciatura plena em pedagogia, instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 2. A função de professor em atividade de coordenação e planejamento, PAC, tem como requisito a formação em curso superior de graduação plena em pedagogia, em pedagogia e pós-graduação em administração escolar, planejamento, supervisão e orientação educacional, bem como assessoramento técnico e avaliação de ensino e pesquisa, instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 3. A função de professor de educação física, PEPF, tem como requisito a formação lógico em curso superior de licenciatura plena em educação física, instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 4. A função de professor de letras língua inglesa, PLI, tem como requisito a formação em curso superior de licenciatura plena em línguas ou licenciatura plena em letras e habilitação em língua inglesa em nível de graduação ou pós-graduação em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Isto aqui é muito importante, tá? É muito importante. Parágrafo 1º. Para o grupo do magistério, o cargo de professor e suas respectivas funções se faz necessário para, além dos requisitos de formação indicadas, a experiência docente mínima de quanto tempo? De dois anos. Então, marque aí. Para o grupo do magistério, o cargo de professor e suas respectivas funções se faz necessário para, além dos requisitos de formação indicados, a experiência como professor docente mínima de quantos anos? Dois anos. A mãe que vai colocar três, quatro, cinco, não. Mínima de dois anos, tá? Muito bem. O parágrafo 2º diz que os cargos de professor e educação básica 1, 2 e 3, previsto na lei municipal 5, 7, 9, 6 e 99, passam a ser denominados neste plano como professor, tá? Então, não está no programa, é só você entender. Antigamente era cargos de professor e educação básica 1, 2 e 3. Agora é só professor, tendo como função a de professor em atividade docência, o chamado PAD. O parágrafo 3º diz que o cargo técnico pedagógico, previsto na lei municipal 5, 7, 9, 6 e 99, passa a ser denominado neste plano como de professor, tendo como função a de professor em atividade coordenação e planejamento PAC. O cargo de professor em educação física, previsto na lei 6, 3, 9 e 8, de 2018, passa a ser denominado neste plano como professor, tendo como função a de professor em educação física, tá? Lembra que essa é a reestruturação do plano de cargos, carreira e remuneração dos professores aí do município de Capanema. O grupo de apoio escolar tem como cargos o de secretário escolar e do cuidador educacional. Já sabemos disso, tá? Marque aí, o grupo de apoio escolar tem quem, professor? Secretário escolar e cuidador educacional. A função de secretário escolar, C, né, exige certificar de conclusão de ensino médio, tá? A função de secretário escolar exige aí o certificar de conclusão de nível médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Dentre as atribuições desse profissional estão a de indicar aos gestores, diretores, decisões a serem adotados, receber a comunidade, analisar os documentos dos alunos, averiguar se existe, se há irregularidade, estabelecer a ação conjunto, as orientação pedagógica e demais setores e outras relativas ao sistema municipal de ensino. Então, são essas as atribuições do secretário escolar, tá? E também a função de cuidador educacional, que exige certificar de conclusão de ensino médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, tá? Então, muita atenção, muita cautela, é muito importante você ler e reler esse tema, ouvir essa aula de novo. Por quê, professor? Porque o examinador vai querer mexer. Lembra que nós estamos tratando de dois grupos, o grupo do magistério, né? E o grupo de apoio escolar, tá? O grupo de apoio escolar. Muito bem. Dentre as atribuições desse profissional, qual professor? Cuidador educacional. Estão, a de possuir habilidade para prestar o devido tratamento, a criança, adolescente e portadores de necessidades especiais. Hoje, sabemos que o termo correto é pessoa com necessidade, mas, no caso aí, não há problema. Criança, adolescente e portadores de necessidades especiais. Parágrafo segundo. Buscar de secretário escolar e cuidador educacional. Previsto na lei municipal 6395-2018, passa o integral para a gente plano no grupo de apoio escolar. Fechou? Grupo de apoio escolar, cargo de secretário escolar e cuidador educacional. Futuros servidores, o que é bom dura pouco. Não é isso? O que é bom, geralmente, geralmente dura pouco. Geralmente dura pouco. Acabou aqui o nosso, nossa aula gratuita. Para o senhor e para a senhora. Se vocês gostaram, professor, eu quero essa aula completa. Vá agora na plataforma do meu site, valneoliveira.com.br e adquira agora, logo, com preço promocional. Aproveite, logo, que quando for lançado, provavelmente vai aumentar. E também, me siga no Instagram, underline, valneoliveira, dou dicas por lá. No meu WhatsApp, 9198239873, você me chama para eu lhe colocar na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Então, vamos lá. Aqui na plataforma do meu site, quem já está comprando, ou quem vai na plataforma do meu site, você pode adquirir também as questões lá da lei municipal ambiental. Questões sonhadas, aquilo que a banca geralmente pede em prova. Você pode adquirir também a lista de questões sobre essa lei. Pode adquirir também essa lei completa, a partir da aula 2 até a aula 5. Pode adquirir também o Estatuto da Criança e Adolescente. Muitas questões lá na plataforma do meu site comigo, trazendo dicas e macetes. LDB também. E também lá com o professor, muito bom, Ribama Brau. Material também de PNE, PNCC. Fechou? Aqui, Valneoliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Não esqueça de fazer um bom comentário, se você gostou da aula, claro. Se não gostou, deixa quieto. Não esqueça também de dar um like, de compartilhar esse vídeo com algum colega que você está sabendo, que está estudando para esse concurso. Aqui, Valneoliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você futuro servidora, futuro servidor do magistério, profissional da área de educação no município de Capanema. Aqui, Valneoliveira, um abraço e até os nossos próximos encontros.